Camarada, agora que vocês já viram os MCs que incorporaram um dicionário, se for o Marco Aurélio, a gente já sabe qual que é o MC. Então cola com nós aqui, muito obrigado pela força de vocês e mano, chegou a hora daquele querido salve que a gente sempre tá mandando aí pra galera. E mano, a gente fica muito feliz de tá recebendo pedido dos salves. Uma parte interessante do canal é a hora dos salves, por isso que aqui ó, pediu, já vou mandar, o Brian Soares. Muito obrigado meu camarada, tamo junto na função, você sabe que levar esse conteúdo pra vocês é mais que um sonho. Eu vou mandar um salve agora ó, pra um cara que pediu, é o Cleiton Antônio. Tamo junto já mostrou que esses daí são dos meus, quem pediu um salve foi basicão, é o Macio de Aguiar, mas o primeiro nome é Matheus. Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação é nóis, até o próximo vídeo. Um a zero, falou o cara que abriu o placar. Humildemente, cê tava caminhando tipo um homem na estrada, que é um espermatozoide, entrou a pílula do outro dia e você não fez nada. Sinceramente, quebra. Mano, esse é o Free, minha mãe tomou citotec, mesmo assim eu virei MC. Sinceramente, meu mano tá ligado que eu vou te esculachando na arte da rima. Não é pra romantizar a mulher que toma citotec, ela não deixa de tentar ser uma assassina. Tá ligado? Na verdade, na cara eu vou jogando. Ela tomou citotec, cê tá aqui, parabéns, mas não é motivo de tá se orgulhando. Você tá falando uma volta até porque essa daí é a realidade da periferia. Fala pra mim porque a mãe não pode abortar, cê tem vários pais que tá aí abortando todo dia. Então ele fala do que não sabe, quem diria? Tu tá tipo o Bolsonaro falando de economia. Ei, 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 não falo de economia nos freestares de momentos, mas teu crânio é quadrado igual a nota de 200. Olha essa porra, tá ligado? Eu corro e mando, eu espero que você corra. Mas você não freguês, tua animação decora, dá-se falsas igual a nota de 3. Eu vou te ensinar, cê veio pro Rio Grande do Sul e eu vou te amassar. Não vai amassar, eu chego e sou cruel, eu não amassou nem minhas letras que eu escrevo papel. Falou vários bagulhos nessa improvisação, teu pistário tá igual o Real, tá sofrendo inflação. Mas a rima tá em falta, eu sou igual dólar, mesmo quanto estima baixa eu tô em alta. Sinceramente, na moral, eu te dei uma coça e você perdeu no instrumental. Você tá ligado, eu mato esse MC do RS. DF, RS, puta que pariu, para de dividir, o rap é do Brasil, mano. Eu vou falar de novo que o rap é união. Ó, mas se liga só. Fiquei sabendo que o RS quer se separar do país. Eu separo tua alma do corpo, o Brasil inteiro vai ficar feliz. A minha alma sai do corpo, vou ter que me expressar. Eu busco sua vantagem só pra poder te matar. Agora eu chego e tudo, meus pensamentos vai ser mais. Demorou, eu mando no rap, no funk, reggae. Busca o Marine, que sozinho cê não consegue. A minha alma sai da casa e já decola. Ataca quem falar que levantou a aldeia. Cabe isso nem compensa. Fica batalha, tá de perto da segunda, sem a p***a a sua presença. Eu não é, eu não é, eu não é. Aí, aí, aí. Você fala de fama, é muito fácil, pra você se encroça. Mas eu não vi você aqui, quando essa porra não era famosa. Tá ligado? É um dia, irmão. É um dia, irmão. É um dia, irmão. Aí, ó. Tiago e Leozinho não te levantou. Minha rima aqui não é prate. Mas seu nível é tão fraco, cê não sobe nem com guingaste. Tá ligado? Que eu sigo só. E o irmão, na moral, que ela se falou que me respeita. E levanta a mão aqui, quem já foi pro nacional. Aí, aí. Busca a luz, se você não devolve pra iluminar. Ele diz que eu só exale uma grana. Eu também pego o canto, hoje agora exala, quem te exama. Vem comigo, parceiro, mas eu tô tranquilo. Pensado, chegando até o fim. Você exala, ente, dama, de bem pra tu. Infelizmente, aqui o pai tá full. Aquela rima que te vai de pool. E onde corto em pedaço, amigo, me chame de Madibu. Ei, meu amor, me chame de Madibu. Meu filho, irmão, eu vou da norte até a sul. Ei, eu vou da norte até a sul. Pode me esquartejar, que eu já passei um assorto pro Deadpool. Yau, 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 aham, aham. Ele é o Deadpool, pede socorro. É um prazer se regenerar, é um prazer te matar de novo. Eu também pego o Deadpool, porque isso na mente, infelizmente, não pode raciocinar. Tá em SP, então tenha mais disciplina. Eu tenho disciplina, assim, minha rima é nobreza. Não rima com o Didon e sua cara não rima com beleza. Tu sabe que o Sinado é uma tristeza. Mas nego, o drama chega e rima em pura frieza. Olha só como é que é, pego o conselho. Faz sete anos que você já tá brigado com o espelho. Aí, meu João, esse é o requisito. Você tem que ficar bem quieto se o assunto é ser bonito. Quero desafiar. Não tô entendendo. Você foi lá no espelho e ele saiu correndo. Tá, tá. Mas esse aqui é um improvisado. Então, bota aqui comigo o que eu faço na levada. E essa daqui agora com essa revolta. Saiu correndo de mim. Foi pra você. Vem pra mim de volta. Aí, gente. Essa não dá. O que que mandou aí, mas tem a ver com o Seneimar? Foi pra você de novo. Não procedeu com o espelho. Falou espelho, espelho, meu. Teu gamba feio que você. Tá ligado, mano? Tá ligado, mano? Tem um modo improvisado. Eu perdi pro Sid que ele é bom. Só que tu nunca vai representar o teu estado. Eu sempre resolvi. Primeiro tu chega no nacional, meu mano. Depois tu fala de mim. Então você não entende por que você é cabaço. Chegar no nacional e perder. A mesma coisa que você pagar a puta e pedir um abraço. O que que você é do caramba? O que você é do caramba? Bahia e também torre. Você é salvador, na moral. Só que você perde porque a sua salvação é individual. Trutão, não sou de Salvador. É o desempenho. Tô aqui pra representar o lugar de onde eu venho. É tipo Djonga. Aqui você não entende nada. Conceito na sua área. Ainda sou rei na sua quebrada. Certo? Isso você não entende, Trutão. Sabe que quando o papo é frio, você não tem disposição. Ele acha que vai ganhar. Você vai voltar de ré. Não sou salvador de mata e ponho na carajé. Você é Djonga? Meu camarada, eu te espanco. Você é Djonga? Hoje é chute aqui nesse menino branco. Falou de acarajé. Aqui nessa parada. Batalhando contra o Black, sua cara já é quebrada. Tá na batida. E com certeza a minha missão vai ser cumprida. Você quer apagar? Apagar minha história. Você pode me morrer do vírus. Me apaga das memórias. Não quero apagar sua história. Primeiro que eu sou homem, incenda a minha trajetória. Pra que eu vou querer apagar sua história? Em meio a essa treta, onde tiro de borracha apaga a história de quem nem teve caneta. Ai, sobra o bem. Olha pra mim, sorriso com gato. A cara te levanta agora, percebeu que agora é sem significante. Na verdade, eu poderia me sovar, porque eu já vou botar pelo de um diamante. Vai, forte, diamante. Esse cara é de ritora. Olha o sorriso com gato. Agora o papo é reto. É bolo igual, bola igual eu. Então meu truta, seu filho se chama Neto. Sabe por quê? Fazendo a rima, agora vai pra vala. Neto, pra combinar com as merda que tu fala. É um bagulho. Se liga, sei, caô, depois de eu te matar, meu filho não vai ter avô. É um bagulho. Se é fraco e eu te bato, tu vai ser um presidência. Seu filho não vai ter avô. Na moral, agora sai. Não comi sua mãe, meu truta. Eu não sou seu pai. Então... Caralho! O que eu vou é te estraçalhar. Ai, você é gordo pra cacete. Ainda bem que eu não comi a minha mãe. Se subir em cima dela, ela esmaga, ela vira um tapete. Então eu faço a rima. Agora mato tipo uma verruga. Cala a boca que hoje você vira o seu Madruga. Não sabe por quê? Eu faço a rima e te esmurra. Seu Madruga na rua só sabe logo vender churro. Eu sou seu Madruga. Vai pra puta que eu gordo igual o Chaves. Só que você é do cabe dentro do barrigo. Eu vendo churro na rua. Chega que você é papatum. Fica, mano, a rima é verdadeira. Tô orgulho pro meu pai fazendo rap. Não vendendo droga na piqueira. Aê, Playboy, Playboy. Playboy, sabe o que aconteceu? Eu vendo droga e quem sustenta a minha família sou eu. Sabe o que sustenta sou eu? Que eu não sou bancado pro papai. O meu papai morreu. Só que você não dá P.O. Eu vou sustentar a família com trabalho digno. Não vagabundo que fica vendendo pó. Essa que é a diferença. Entre eu e você pode pá. Porque você tem que aprender a ser um bom MC. E eu que vou te ensinar. Demorou, mano. Hoje eu te corto o cafão. Esse bem do droga é só titia. E é poesia à noite. É que cê não consegue. Puta que eu vou respeitar MC. Que usa a calça alegre. Aí eu te falo, deixa eu te parar. Essa é a rima. Onde cê comprou? Tinha a versão masculina? Onde eu comprei? Foi com o meu dinheiro. Cê é meu pai ou minha mulher. O dinheiro é meu e eu compro o que eu quiser. É o melhor zagueiro que já existiu. É o melhor zagueiro que já existiu. Pode crer. Você tá aposentado? Então traga um piquê. Puta é cê. E aqui você já vira. Eu ganho desse otário. E tô sarrada na Shakira. Eu tô com o meu dinheiro melhor. Eu tô com o meu dinheiro. Eu tô com o meu dinheiro. Você tá com o meu dinheiro. Eu prefiro bater no MC e ganhar batendo na panela. Eu tô com a venta fazima. Você sabe que aqui você não estressa. Eu achei que seu nível era maior. Pra me ganhar você também apertou. O botão César. Sabe que pra mim você é um infeliz. Ei. Cê quer falar? Se alguma coisa eu falo o nome em Cristo. Aqui eu ganhei no Interestadual. Igual você no QG também levou um pau. Eu vou rimando aqui na improvisação. Eu não aperto o botão César. O César que aperta seu botão. Ei, ei, ei. Tem mais um. Vai pra puta que pariu. Tu em cronos punha e te ouvindo canção infantil. Mano, cê sabe que cê não desfaixa. Hoje eu te ferro. O botupaco, quando cê cair ainda falo. Caralho, borracha. Caralho, borracha. Que treta. Mas eu dei borracha porque a minha história não foi escrita de lápis e de croneta. Isso que eu mostro, pô. Será que você também vai pegar? Essa que parece quando o Chali chegou só para te terminar. Calma, Jéssica. Sabe que agora eu já tiro o chapéu. Já que borracha não apaga a caneta. Você se f***, hoje eu rasgo o papel. Peso sem fecha, com uma batida. Ah, sabe que aqui não tem mágoa. Ah, o seu caderno de decorada. Eu joguei, foi dentro de uma água. Nossa senhora, meu Deus do céu. Tô vendo que esse cara é testemunho. Ele rasgou até papel. Só que o papel era o rascunho. Peso sem fecha, com uma batida. Pelo que esse cara não tá respondendo. Pra fazer seu verso, faltou um pouco de sagacidade. Sabe que eu amei, tô mantendo a humildade. Até porque cê falou Big Mac e a verdade. Sei que ele é o câncer mascarado de felicidade. O cara é o câncer, sabe passar no rap. Por isso que eu te bato. E fala aqui na tag. Puxa a vibe, cê sabe a humildade. Tá vendo agora o que é de reconhecimento de verdade? Por isso, eu te escondite. Aqui nesse pedaço. Cê quer saber parceiro, eu te faço de incapaz. Eu tenho reconhecimento, aí eu vou além. Tem reconhecimento falando merda, até o Bolsonaro tem. Mas o meu verso avança. Não vamos tomar corante. Vamos salvar as crianças. O filho vai ser. O seu lébilão. Paga tanto de quebrada e não dá um papo de visão. Veneno, te vi, mas não tô esculado. Eu peguei o fajado, não consegui dar um abraço. Eu me vou te arragar, não me vou te arragar. Eu me paro, neguinho. Aí, na moral, me dê a louca. Só anotar o seu pedido, eu uso. 5 mil folha. Puta que c***o. Se eu jogar no meu papo. Gosto daquela resposta, aí, Totó, Mariscu, Lás. Questione, questione mais. Questione mais. Porque o fajado come demais. Se liga no meu papo. Ele é transizado. Gula é pecado. São Tonhão. Saí do centro agropecuário. Porque lá tá uma miséria. Hoje que eu vou cobrar Bolsonaro. Fazendo freestyle, você não arruma nada. Esse é o Tonheiro. Tonhão, o carrinho mais verdadeiro. Vou matar esse bom e vou falar galopeira. Pegar todas no baile funk, é ladainha. Você só pega as suas cabras que moram na fazendinha. Você sabia que é fruta? Você já foi gastado. Porque acha que é bom. Fazendo improvisado. É o Tonhão. A calma na resposta. Sou Serrão Berrateiro. Macadão de onça. Sabe tudo nessa vida. Arruba a rata. Você quer a imitação. Agora não é pior. A mão seguida e rataria. Eu morri para ver o que realmente era. Então aprende que essa era tá pra dominar. Você é flecha o pé na frente. Você vai tropeçar. Muito bem, mas talento eu acho que você não herda. Pra quem já morreu, você ainda tá falando muita merda. Vai pro chão, em questão de rap, você não tem sua vocação. Por isso o rap vai ser sempre o meu lar. É psicografia falando merda para quem não quer escutar. Então aprende a ser meu rap. Noventa já disse, pode correr, mas foque for flecha. Tudo bem, eu tô pra te falar. Porque não é meche de cerimônia, é melhor mesmo esconder. Pra ver no filme a sua vergonha. Aê, aqui você se perde, aqui é ao vivo, não quero esses papos de nerd. É como cante, rap, game over. Falou conça, então eu te removo, gente, rap, game, remover. Aê, a história limpa então, né camarada? Agora vem se aprende a rima, vira estrutura. Aê, uou, 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 uou. Veja só o que eu faço que é no capricho. Remover tipo a parte, atualizei, removi esse lixo. Aqui, nesse computador, é sem graça. Se é Deus, você é tipo louco, só pra ganhar na trapaça. Atualizou o computador, tinha trabalho. Atualiza várias vezes, porque o rap não é sua área de trabalho. Aê, mas pra não entender, você tá ligado? Nem uma ameaça, nem vira um sonho, nem ter que salvo. Vamos lá, só vai. A casa da base, meu mano, aí cê pode ir. A casa não é do cante, MC, a casa é do hip hop. Mano, sério, no verso persista. Tem do M, então, César, o Dudu e o cante. Quem é o próximo da lista? Cê fala de ligação, tu, 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 sua vida foi perdida. Quem é o próximo da lista, mano? Como pode? Quem tá me perguntando o cante? É o M, nem é o Nog? Fez um soco, Nog, repara. Não deu pra saber se era Fitch ou o fonsolo do cara. Pode crer, seja assemelha. Não corta seu pescoço, porque eu sou bandido da luz vermelha. Cê sabe que hoje eu te mato, você não é meu parceiro. Minha caravela tá capotando, o Macalmo nunca fez um bom marinheiro. O Nog, não pega nessa, não sabe como é que cê sabe que eu vou te matar. Capotando em vários mares, mano, foi na onda que eu aprendi a nadar. Foi na onda que você perdeu a nadar. Eu vou te contrariar, você capitou o meu barco, mas não contava com a vingança de salazar. Mano, o que é que você tá falando? Tá ligado que você não tá tega? Mano, cê pode ser salazar, mano. Eu sou endemoniado, eu sou pérola negra. E você pega o pé no hotel, tá ligado o pé no hotel? Mano, eu sou muito pirata, mano. O que é que você tá falando? Esse cara é um babaca. Ele é o pé no lanega, sou de expel. Isso acaba dentro da garrafa. Você desceu o like no começo do vídeo? Eu não falei nada porque vocês já estão acostumados. Não fez também? Faz agora, desce o like aqui pra ajudar a gente naquela meta de um milhão. E mano, eu sempre falo, eu sempre tô falando. Dá uma força aí, por favor, na questão da visibilidade aqui dos links que tem aqui embaixo. Isso vai ajudar muito no nosso trabalho pra gente poder continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. De verdade mesmo, sério, faz muita diferença. Arigatou, arigatou. E pra vocês que não conhecem essas rimas antigas e só estão acostumados com as novas rimas ou com as rimas que o pessoal manda hoje, mas que já mandaram antes, a filosofia que fica é a seguinte. Cada macaco rima com seu fato. Obrigado, meu amigo. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. É nóis.